Olá amigos do Logos Apologética. Já vi muitas pessoas no YouTube e em outros lugares alegarem que a fé é irracional. Essas pessoas parecem pensar que ter fé é dar crédito a coisas que não fazem muito sentido e para as quais há pouca ou nenhuma evidência. Tome a doutrina da encarnação, por exemplo. Este é um ensinamento tradicional cristão de que Jesus é totalmente Deus e totalmente humano. Agora, para muitas pessoas, esta crença não faz muito sentido. Como pode uma única pessoa ser Deus e homem ao mesmo tempo? E o que é pior, muitas pessoas assumem que não há nenhuma evidência convincente para apoiar essa crença sem sentido. Elas dizem que é uma crença religiosa e, assim, como poderia haver evidências para ela? Elas assumem que o cristianismo nos pede para simplesmente ter fé neste ensino bizarro porque a Bíblia ou a Igreja nos diz para crer. E isso, certas pessoas alegam, é irracional. Espero que todos nós possamos concordar que acreditar em algo que não faz sentido e para qual há pouca ou nenhuma evidência é realmente irracional. Assim como acreditar em algo só porque algum livro religioso ou alguém lhe diz para crer. Esta forma de decidir crenças deixa o conteúdo do que você acredita completamente ao acaso, sorte ou providência, dependendo do que você acreditar. A menos que você esteja disposto a pensar criticamente sobre o que você acredita, enraizar a sua fé na razão e evidências, então o que você acredita acabará por ser determinado por coisas como onde você nasceu, que livro sagrado adotará onde nasceu, a instituição religiosa a qual você foi ensinado a aderir, pessoas carismáticas e amigáveis que possa ter encontrado, encontrar, etc. A menos que você esteja disposto a examinar criticamente as suas crenças, você vai acabar acreditando no que aquelas circunstâncias ou acaso fizerem você acreditar. Sem uso da razão, acabar acreditando na verdade ou acabar bebendo veneno em algum culto estúpido é apenas uma questão de sorte. Então, eu espero que possamos todos concordar que é irracional e perigoso decidir o que acreditar por esse meio ao acaso. Claro, ninguém pode negar que fatores como onde nascemos, como somos criados, os eventos que nos acontecem e que pessoas com as quais encontramos influenciam a forma como iremos crer ou pensar da vida em nossa cosmovisão. Não somos, obviamente, só puros cérebros, frios e que ficam pensando em um vácuo racionalista. No entanto, a menos que estejamos dispostos a resignarmos a completar o fatalismo, temos de aceitar que o uso de nossa razão pode e deve fazer a diferença no que acreditamos. E é este o uso, em meio a várias circunstâncias de nossa vida, que decide a medida em que nossa fé é racional ou irracional. Então, temos que usar os nossos cérebros para decidir o que acreditamos. Mas será que isto exclui ter fé? Minha resposta é não, absolutamente. Embora a visão de que a fé é inerentemente racional, seja bastante difundida atualmente, não é nem de perto a visão de fé defendida na Bíblia e pela Igreja. Os autores da Bíblia continuamente encorajam as pessoas a usarem suas mentes e, muitas vezes, a recorrerem a provas para sustentar suas afirmações de verdade. Na realidade, apesar da generalização que esta noção tem atualmente, a ideia de que a fé é inerentemente irracional é uma novidade relativamente recente. Ela surgiu durante o que é chamado período do iluminismo, nos séculos XVII e XVIII. Sob o impacto da ciência, surgiu uma visão de mundo que via a fé e a razão, e assim, a religião e a ciência, como mutuamente exclusivas. Esta visão pós-iluminista de fé é muito diferente da visão bíblica, como eu disse. O conceito bíblico de fé está relacionado com o conceito de aliança. Biblicamente falando, você tem fé quando você confia em alguém para cumprir suas promessas de aliança em direção a você. Agora, confiar em alguém sempre requer que você vá além da evidência. Mas, isso não significa que você tem que confiar em alguém com ausência de provas. E, certamente, não significa que você tem que confiar neles em contradição com as evidências. Por exemplo, veja o exemplo de um amigo meu. Ele me diz que confia em sua esposa para honrar seus votos de casamento para com ele. Este é o conceito bíblico de fé. Sua fé em sua esposa o levou além de todas as evidências disponíveis, pois ninguém pode provar que ela iria honrar seus votos de casamento. Mas, isso não significa que ele estava confiando nela sem provas, como se ela fosse um estranho total. Isso, certamente, não significa que estava confiando nela contra todas as evidências disponíveis. Tanto antes como durante seu casamento, sua esposa deu uma riqueza de evidências de que ela é confiada. É muito racional para ele que confiasse nela com sua vida. Em verdade, seja dito, ele seria um idiota se não confiasse nela. Enquanto muitos hoje divorciam a fé religiosa do tipo de fé que temos para com os cônjuges e amigos, a partir de uma perspectiva bíblica são uma e a mesma coisa. Ter fé é simplesmente confiar em Deus para ser os deus amorosos e justos que ele promete ser. Ter fé na Bíblia é a confiança do povo que o escreveu e o Deus que a inspirou para comunicar o que verdadeiramente quis comunicar. Esta fé, como a fé que este meu amigo tem para com a sua esposa, sempre leva você além da evidência, mas não mais o que, digamos, a fé que você tem para o seu cônjuge, um amigo ou um livro escrito por alguém cuja autoridade você confia. Alguém pode, neste momento, afirmar que, embora tenham evidências que justifiquem a confiança em seu cônjuge, um amigo, um autor de um determinado livro, não há evidências que justifiquem acreditar na encarnação ou qualquer uma das outras coisas em que os cristãos tipicamente acreditam. A isso eu simplesmente respondo pedindo-lhe para estudar um pouco mais. Você pode ainda não conhecer as evidências que, pelo menos para o pensamento de muitos, garante abraçar a fé cristã. Assim como este meu amigo não sabia o que acabaria por justificar confiar em sua incrível esposa em uma aliança de casamento. Mas, asseguro-vos, as evidências estão aí. Há mais uma coisa que deve ser dita sobre a fé. Muitas pessoas, atualmente, parecem pensar que ou a pessoa tem fé ou não tem fé. Ou você é um crente ou você não é. Acho que esta é uma maneira muito confusa de pensar. A verdade é que todo mundo tem fé. Nós confiamos em coisas que não podemos provar o tempo todo. Vários meses atrás, eu tive uma conversa interessante com um jovem brilhante que eu vou chamar de Carlos. Carlos orgulhosamente se identificou como uma pessoa que se recusa a inclinar-se nas muletas da fé e que é completamente comprometido a acreditar apenas o que pode ser provado pela razão e nos cinco sentidos. A confiança de Carlos me garantiu que ele não tinha fé alguma. Então eu perguntei a Carlos quando foi a última vez que ele tinha voado em um avião. Quando ele me disse que tinha voado apenas algumas semanas antes, eu perguntei se ele tinha primeiro comprovado pela razão e pelos cinco sentidos que o avião era seguro. Será que ele pediu para todos os pilotos um teste de sobriedade? Verificou todos os aspectos mecânicos do avião para assegurar que os mecânicos tinham feito um bom trabalho? Deu uma dupla verificada em toda a bagagem, bem como nos passageiros, para garantir que nenhum levava armas ou bombas escondidas? Por exemplo? Claro, Carlos não tinha feito nada disso, o que me permitiu humildemente salientar que, como a questão de fato, Carlos exerceu fé. Ele tinha ido além do que a razão e os cinco sentidos poderiam provar e tinha colocado a sua confiança na companhia aérea em que ele estava voando, junto com os pilotos, os mecânicos, o que havia nas bagagens e assim por diante. Isso não é querer ser muito rígido ou crítico com Carlos, pois as estatísticas de voo são o que são e é muito razoável confiarmos nas companhias aéreas a fornecermos voos seguros. Mas isso só teve a intenção de sugerir que pessoas como Carlos, que afirmam não ter fé, estão involuntariamente se enganando. Todos nós vivemos pela fé. Temos de agir com base em coisas que não podemos provar. As coisas não são diferentes quando se consideram as chamadas afirmações religiosas, como se estas alegações fossem essencialmente diferentes de outros tipos de afirmações de verdade, pois realmente não são. Seja no que você acredita, você está exercendo fé. Considere a ressurreição, por exemplo. Muitas pessoas irão presumir que uma pessoa ou opta por ter fé que Jesus ressuscou dos mortos, como os autores afirmam no Evangelho, ou que elas vão escolher não ter fé. Mas esta não é uma maneira muito precisa de colocar o dilema. Uma maneira mais precisa é dizer que ou uma pessoa que tem fé que Jesus ressuscitou dos mortos, como nos relatos dos autores do Evangelho, ou vão ter fé que ele não ressuscitou dentre os mortos. Veja, a segunda conclusão é tanto o artigo de fé como a primeira. Ninguém pode provar com certeza que os registros do Evangelho estão relatando a história precisa. Mas ninguém também pode provar com certeza que os registros do Evangelho são relatos lendários ou fabricados. Então, seja o que você concluir, você vai basear a sua vida, e talvez a sua vida por vir, se a Bíblia sabe do que está falando, em algo que você não pode provar rigorosamente. Isto é fé. É claro que dizer que você não pode provar uma certa crença não quer dizer que você não pode ter provas e outras razões para a sua crença. E isso nos traz de volta um círculo completo sobre esta questão que estamos enfrentando. Se você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, ou que ele não ressuscitou dos mortos, você está deixando sua festa determinada por puro acaso, exceto na medida em que você pensar criticamente sobre o que você acredita e por que você acredita. Então, a fé é inerentemente racional? A resposta é não, se você pensar sobre isso.